Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal aqui, Saúde e Natureza. Gente, hoje eu venho falar do Endro. Olha, parece até erva doce, né? É uma especiariazinha que serve com alguns benefícios aí pra sua saúde. O Endro, gente, é uma erva aromática da mesma família da salsa e da cenoura, originária da Europa. Tanto as suas folhas como as suas sementes, que é essa que eu tô demonstrando aí pra vocês, pode ser utilizada como temperos para fazer chá também para fins medicinais. Assim como a salsa, o Endro é rico em fibras, vitaminas, minerais, né? E principalmente, gente, o ferro, tá? Que contém nessa erva aí. Suas propriedades são ricas em benefícios, por isso a erva também é usada para fins medicinais. Especialmente para ajudar na digestão. Fortalece a imunidade. Fonte de ferro e vitaminas, a erva serve pra prevenção de doenças como gripes, resfriados. E não é só benéfica para o tratamento, como prevenção, gente, de anemia devida a abundância em ferro nessa ervinha maravilhosa aí. Ainda é rica em flavonoides, poderoso antioxidantes naturais. Ajuda na digestão, né? Como eu falei pra vocês, é rica em fibras. As folhas e os chás nos quais são feitos são excelentes para ajudar na hora da digestão. Portanto, beneficia a saúde da flora intestinal. Consequentemente, facilita o emagrecimento e ajuda na pele. É rico em vitamina C. Tem ação diurética e ajuda a manter a pele hidratada e jovial. Então, além de ser consumida como chá, pode ser usada como tempero também. Colocando em carnes, né, gente? Em saladas, pode colocar em frangos também, né? Então, você vai ter propriedades antioxidantes, rica em vitamina C. Também as fibras delas também ajudam. E tem muito ferro nessa maravilha aqui, ó. Que você pode estar consumindo, tá? É a primeira vez que eu ouço falar também dessa erva, tá, gente? Eu não conhecia. E vim trazer pra vocês aí, pra conhecer, né? Essa endro... Essa erva maravilhosa aí, que é maravilhosa pra quem tá um pouco anêmico, né? Então, essa é a minha dica que eu deixei hoje pra vocês. Se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like aí, gente, que é muito importante. Pra que eu possa estar trazendo outras dicas aí pra vocês de saúde e natureza, tá? Compartilha com quem precisa. Para que meu vídeo chegue a mais pessoas, né? Pra que a gente possa estar sempre aqui, fazendo o nosso canal crescer. E também fazendo você conhecer os benefícios das plantas aí. Saúde pelas plantas, tá bom? Então, essa é a minha dica que eu deixo hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.